A paz do Senhor Jesus, meus amados queridos irmãos, aqui é o seu amigão, pastor Carlos Alexandre Costa. Feliz 2023 e, então, neste novo ano, vamos às novas heresias, hein? Aqui, heresias de 2023, o que já no dia 1º nós já temos heresias e grandes heresias que aconteceram ao longo desse período de virada, hein? A galera já no monte, a galera já em oração e vendo o anjo e os cultos de virada bombando. A galera aí, ó, que viajou por alguns eventos aí, que olha, rapaz, só Jesus, hein? Lembre-se, a heresiometria garante que todos os dias em solo brasileiro ocorrem aproximadamente 100 mil heresias. Então, heresia até você não querer mais, até o seu último dia aqui nessa terra, você verá heresias. E também verá aqui, neste canal. Então, vamos a estes vídeos, mas antes eu lhe peço, se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, por gentileza. Deixe aquele likeão no vídeo que você me ajuda. Comente, compartilhe, isto é muito importante para o crescimento do nosso canal. Você que gosta e que valoriza o nosso trabalho. Tem também os canais Professor Carlos Alexandre Costa e o canal Verdades Ocultas da Bíblia, você encontra facilmente aqui no YouTube. E também, você que está sem seminário teológico, chegou a sua hora, chegou o seu momento, seminário teológico comigo, Pastor Carlos Alexandre Costa, um valor especial para você neste início de ano. Vem estudar comigo, clica aqui no primeiro link da descrição, seu certificado e venha adquirir o seu seminário teológico. É isso mesmo, curso com certificado no final. Você que é inscrito, mas não está sendo notificado, o fato seguinte, se desinscreva, inscreva-se automaticamente. E também, ó, vai e clica aqui, ó, tem um link também do canal no Telegram, onde estou lá colocando os links dos vídeos aqui para vocês, ok? Então, vamos, vamos ver o que está acontecendo já nesse 2023. Vamos ver o que está acontecendo, porque você sabe, aqui comigo sempre é direto ao assunto. Ah, sim, já estou munido aqui do heresiómetro nível divino. Começamos 2023, né? Então tem que ser heresiómetro nível divino. 2023 tem que começar assim, ó, na marcha. Ele quer te dar água, 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 ele quer... Já começa na unção, hein? É, assim que tem que ser, na unção. Vamos aqui, então, ó, vamos aqui, ó, ao primeiro vídeo aqui de heresia. Pastor, esse agora não foi heresia, não? Que isso, varão, que heresia o quê? Esse irmão está ali no manto do mistério. Pô, respeita a unção de cada um. Heresia é isso aqui, ó. Se liga nisso aqui. Play! Estou dentro do cemitério aqui, dentro do Cruzeiro das Almas. Então, antes de começar, deixa eu comer uma pipoquinha aqui da baloia, né? Vou botar uma baloia, dentro do cemitério. Ah, respeita, rapaz. Diabo tem poder pra matar e destruir, mas eu estou comendo a pipoca da baloia. Ah, meu Deus do céu. Dentro do Cruzeiro das Almas aqui, dentro do cemitério, tá? Olha aí. Olha aí. Olha aí. 2023, pipoquinha, altazinha. Pra fazer aí, o trabalho pra virar a cabeça da pessoa. Muitas pessoas têm cabeça... Já começa 2023 no cemitério, já na pipoquinha. Rapaz, uma bebetinha, muita heresia, bebeto. Para com isso. Era mais fácil ter começado o ano lá no monte, marchando lá, do que fazendo essa coisa. Para com isso. Ah, meu Deus do céu. O que mais nós temos aqui, então? 2023 começou, hein? Pipoquinha do despachinho já, hein? Vamos ver o próximo aqui, então? Play. Play. E coreografia, ó. E me causou espalhão. E no início, pode entrar, pode entrar. Já começa a dormir em 2023, ó. Na passinho de ová, na coreografia, hein? Espada afiada, cavalo branco, veio numa máscara, me causou espalhão. Cara, aonde a pessoa tava? Pra fazer uma letra dela. Aonde o ser humano tava pra fazer uma letra dessa, cara? Meu Deus do céu, hein? E nos montes? Será que tem só marcha? Ou tem mais alguma coisa acontecendo? Vamos ao monte, então? Play. A palavra do Senhor é bem clara. Olha o anjo ali atrás de mim, ó. Meu Jesus, ó. O anjo? Já é dois mil e vinte e três? Aonde? Cadê? Ah, tá o reflete do aluno do sol. Ah, tá o reflete do aluno do sol. Ah, o reflexo da luz do sol, o anjo. O anjo? O nosso estar, o nosso rabassai, caminhar. O rabassai, caminhar. Ei, não, não. Se apavore com o sobrenatural. Não, não tô apavorado, não. Você que é estéreo, recebe o teu filho. Ô, meu pai, agora. Você que é estéreo, recebe o teu filho. Agora eu dou uma ordem. Tranca a rua, costura do inferno. Ih, rapaz. Eu te ordeno agora. Vem. Sai no nome de Jesus. Sai. É injetado uma, duas, três crianças em nome de Jesus. Sai. Pai amado, abençoe. Chamado, abençoe. Ministério, ribaçai. Daqueles de qual te amam, amam a tua obra, amam, buscar a tua presença no nome de Jesus. Ai, meu Deus do céu. Cada um que aparece. Ai, meu Deus do céu. Tem um anjo ali, o reflexo do sol. Nemai. Vamos lá. O que que tá? Dia primeiro. Isso é dia primeiro. O que mais temos nesse ano de 2023? Recebe isso aqui. Você merece isso aqui, ó. Isso aqui você merece, ó. Play. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Onde eu fico convidado e convidado de honra. Sou na área nobre. Juntamente com a minha filha. Pra fazer a diferença. Deus tem me levado em lugares pelo Brasil afora. Não somente no Brasil, mas no exterior. Pregando o evangelho, falando do amor de Cristo. Orando com posição de mão. Invocando o Deus de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacob. E aqui na posse do nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, eu me faço presente. Porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Deus tem que ir lá no show. Não devemos resistir às autoridades. Devemos sim resistir ao pecado e ao inimigo das nossas almas. Enquanto igreja, estamos aqui para abençoar o Brasil. Abençoar o novo governo. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Somos a igreja. Mostra ali, daqui a pouco ele vai estar passando pela rampa para assumir a presidência. E o cultão da virada, teve palavra profética para você? É claro que teve. Recebe aí. Quem está te devendo vai ter que pagar. Ah, se isso acontecer esse ano é vitória. Daquela casa não vai se mudar. Não, eu gosto da minha casa aqui. Eu gosto daqui, pô. É, barão. Muita heresia para você. Em 2023 é o que eu não desejo. Mas é o que provavelmente vai acontecer. Muito obrigado por estar comigo em mais um vídeo. Deus abençoe a sua vida. Desejo para vocês um ótimo ano. De muitas bênçãos. Toda sorte e bênçãos espirituais para vocês. Muito obrigado, meus amigos, meus inscritos do canal. Deus abençoe as vossas vidas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.